Sexta-feira santa, 15 horas. Pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da revolta do meu povo. Estamos contemplando a eterna cena do Calvário, os três crucificados, Jesus no meio, um ladrão de um lado, um ladrão do outro, as cruzes da humanidade, o mistério da tragédia humana ou divina do Filho de Deus, tão desfigurado e ultrajado. Mas do alto deste altar, Ele está em profunda oração, sem revolta, sem ódio. Ele sabe que não pode pôr a perder tudo, pois é preciso assumir toda a maldade, todo o pecado e salvar o pecador. Na cruz, Ele rezava, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. É a hora da suprema dor, do imenso amor, do insondável mistério. Agora é preciso salvar o mundo, pois assim Deus está se manifestando para todos, no alto da cruz, e junto aos crucificados, arrependidos ou não. Jesus, neste momento, deu um forte grito, dizendo, Pai, em Tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. É o mistério. O Eterno morre no tempo. O tempo e esta hora se eternizam. A história registra muitas crucificações em Jerusalém. Todas elas aconteceram no meio de revoltas, de ódios, de vinganças. Mas uma delas se eternizou. porque o crucificado, solidário com toda a humanidade pecadora e sofredora, não é um criminoso, mas é o próprio Filho de Deus. Ele precisava amar sempre e em todas as situações. Agora, Ele morre na cruz, por mim, por você, por amor. Hoje, a cada instante, devemos recordar o imenso amor com o qual Ele nos amou. Sim, o perdão eterno. Por amor, por amar, você também pode ser levado a morrer na cruz.